Durante evento em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, comemorou as últimas votações a favor do governo no Congresso. A preocupação agora é com o marco temporal. Reportagem de Soraya Lawandi. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, definiu como vitória o resultado obtido na Câmara dos Deputados depois que a medida provisória da reestruturação dos ministérios do governo Lula foi aprovada. Segundo Teixeira, o embate com a pasta ambientalista ainda pode ser corrigido com a votação no Senado. Para nós, nós conseguimos vencer no dia de ontem, tendo em vista que foi recriado o MDA, ainda que tivesse tido uma votação para extingui-lo, essa votação foi derrotada e ele foi recriado. E recriado com a força de ter a Conab junto, o INCRA, a ANATER e ter competências compartilhadas com o Ministério da Agricultura. Eu acho que a sociedade tem direito, o Congresso tem direito de discutir como quer tratar a questão ambiental. Mas é melhor fazê-lo vinculando os órgãos à pasta correta. Durante a entrevista a jornalistas, Paulo Teixeira foi questionado sobre a aprovação do projeto de lei que estabelece um marco temporal para terras indígenas. Em seu entendimento, o governo orientou contra o PL do marco temporal. Segundo o ministro, essa decisão vai gerar uma tensão enorme com as comunidades indígenas ancestrais no país. É que o Brasil, o Brasil já tem quase que a mesma área que o Brasil tem de plantação, ele tem pastos degradados. Então você poderia, recuperando esses pastos, ter duas áreas de plantação do que nós já temos hoje. E por isso, essas áreas indígenas, na minha opinião, elas servem para preservar os povos tradicionais, as culturas tradicionais e o meio ambiente. Por essa razão, eu não vejo por que aprovar esse marco temporal e eu espero que o Senado, ele possa dar um outro tratamento. As declarações foram dadas durante a comemoração dos 54 anos da CEA GESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.